Sexta-feira à noite, entre nesta série fantástica. Histórias incríveis no limiar da realidade. A magia de Steven Spielberg, numa seleção de contos assombrosos. Prepare-se para viver emoções do outro mundo. Sexta-feira à noite, contos assombrosos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fiz sem caspa. Está espetacular, obrigada. Ana, o chapéu. Já não faz falta. Mude para um novo Ed & Shoulders. Mais rápido contra a caspa. Cabelo ainda mais sensacional. Os homens também se preocupam em ter cabelos saudáveis. Os treinos diários do Pedro com as crianças exigem muito do seu cabelo. Lavá-lo todos os dias e secá-lo com a toalha era o suficiente para o enfraquecer. Até que lhe recomendei o Pantene Pro V enriquecido. Ao contrário dos xampons normais que só lavam o cabelo, Pantene Pro V é o primeiro xampon de sempre que contém provitaminas. Para penetrar e alimentar todo o cabelo, da raiz até às pontas. Agora está com aspecto saudável, forte e super brilhante. Pantene Pro V enriquecido. Para cabelos tão saudáveis que ficam super brilhantes. Estreia Sábado. Polícias do Futuro. Estreia Sábado Atá. Polícias do Futuro. Boa! Boa! Boa, eu te preciso. Boa, eu te preciso.